Eu vou estar falando um pouquinho para vocês, eu sei que aqui o fórum é composto de gente de diversas áreas, do governo, nem todo mundo está muito enfronhado na questão da saúde. Para quem é da saúde, às vezes, algumas coisas que eu vou falar serão repetitivas, mas eu acho que é interessante para quem não é da área da saúde. Tentando resumir um pouquinho a política estadual de saúde, abrangendo um pouquinho da nossa herança, a Secretaria já é uma entidade com muitas e muitas décadas de existência pré-SUS e tem uma herança bem grande, já tinha uma estrutura grande. E depois a questão da política de saúde do SUS, que foi o que realmente impactou nos últimos quase 30 anos. Ainda não deu 30, mas nós estamos chegando perto de 30 anos e que criou uma série de desafios e problemas, transformando muito o papel da esfera estadual de saúde. Isso tudo vai trazer impacto para a área de recursos humanos, obviamente, porque saúde é principalmente composta dos seus profissionais. Então, vamos lá, só para a gente relembrar um pouquinho que, antes do SUS, a gente tinha aquela situação clássica da desigualdade de direitos de acesso. Quem se lembra, quem é um pouquinho mais velho e se lembra do antigo INAMPES, do Ministério da Previdência, sabe que boa parte da população do Estado, na verdade, do Estado não, do Brasil, do Estado também, dependia, para a sua assistência à saúde, para a sua atenção à saúde, da atenção previdenciária. E esta atenção previdenciária só era garantida àqueles que tinham carteira de trabalho assinada, que tinham trabalho formal. Então, mais da metade da população não tinha trabalho formal, logo, não tinha acesso à saúde. E, por outro lado, o Ministério da Saúde cuidava, e as respectivas secretarias de Estado da Saúde e municipais, quando existiam, cuidavam, na verdade, mais da parte da saúde coletiva, do controle de endemias, epidemias e vigilância sanitária. Estes eram os papéis bipartidos. Então, a atenção em saúde clássica ficava, na verdade, por conta do Ministério da Previdência para uma parte da população. A gente sabe que esses trabalhadores formais, que se atendiam, nesta época, nos recursos do Ministério da Previdência, do então INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, já encontravam dificuldades na década de 80 para obter o seu atendimento. Nós já tínhamos problemas de filas, já tínhamos problemas de superlotação, de falta de medicamentos, vários dos programas daquela época de atendimento já enfrentavam problemas. Ele comprava serviços adicionais da rede filantrópica das Santas Casas, distribuídas pelas cidades, o Ministério da Previdência. E os mais pobres, que não tinham registro, só utilizavam as Santas Casas em uma categoria que a gente chamava de indigente. Indigente não significava que a pessoa fosse, de fato, um indigente. Era apenas aquele que não tinha o direito a ser atendido, porque não tinha o trabalho formal. Podia ser uma empregada doméstica, podia ser um trabalhador rural. O Estado de São Paulo tinha uma, como era o centro de industrialização do país, tinha uma enorme quantidade de serviços assistenciais da Previdência. Mas também tinha o equivalente de trabalhadores que formavam as tais das filas que a gente começou a perceber. Já no final da década de 80, portanto, no início da década de 80, já no período pré-SUS ainda. Nessa atuação das Secretarias Estaduais de Saúde, que se referia a combate a vetores, vacinação a endemias, legislação sanitária, alguns estados e municípios do Brasil tinham ações assistenciais específicas para a população, que se concentravam fundamentalmente naqueles centros de saúde que faziam puericultura e pré-natal, predominantemente. Não só, mas predominantemente era isso. Então, os serviços estaduais de saúde, a rede estadual de saúde da Secretaria, da nossa Secretaria, que era uma Secretaria bastante grande à época já, se concentrava numa grande rede de centros de saúde, eram perto de 600 unidades no final da década de 70, de tamanhos muito variados. Existiam centros de saúde pequenos, outros maiores. A gente chamava de CS1, 2, 3 na época. Alguns eram casas alugadas. Com uma equipe que se voltava para a atenção materno-infantil principalmente, mas também atendia a tuberculose, também atendia a rancenias e as endemias, enfim, elas existiam nessa época. O Estado tinha grandes hospitais universitários, os tradicionais, o HC, por exemplo, é um deles, que já vem de muito tempo. E os tradicionais institutos de pesquisa, que existem, alguns são centenários, antecedem a estrutura da Secretaria, inclusive. Vem lá daquela época do sanitarismo antigo, da luta contra os vetores da primeira fase. E a Secretaria viveu uma série de reformas anteriores ao SUS. Em 67, na época do Lezer, houve uma grande reforma para acabar com a verticalização e duplicidade de ações dos órgãos da Secretaria. Cada departamento da Secretaria de Tuberculose, rancenias, etc., era separado um do outro e trabalhava na ponta separadamente. Isso era muito confuso. Então, a ideia do Lezer foi integrar tudo isso em centros de saúde, que atendiam todos os assuntos de uma única vez, mas sempre voltados para um campo que nós definimos que era o que nós iríamos dar de atenção. Não havia universalidade. Nós definimos os técnicos da Secretaria, escolhiam a sua clientela e recebiam só aquela clientela. Materna, infantil, tuberculose, rancenia, saúde mental, seja lá o que for. Houve uma tentativa de ampliação, já antes do SUS também, através de uma coisa chamada Programa Metropolitana de Saúde, que nada mais foi do que a construção e o início de uma proposta de criar unidades básicas de saúde para toda a região metropolitana e hospitais gerais. Por quê? Os grandes hospitais da Secretaria não eram hospitais gerais. A maioria eram voltados para tuberculose, rancenia e saúde mental. Então, esta era a rede que existia antes do SUS. E, finalmente, nós tínhamos uma proposta, logo na véspera do SUS, e da criação de 63, uma proposta de regionalização, com a criação de 63 regionais, que a gente chamava de Escritórios Regionais de Saúde, os ERS. A ideia já era integrar a atenção à saúde produzida pelo Ministério com a atenção à saúde produzida pela Secretaria de Saúde e pelas secretarias municipais também. O diretor do ERS já deveria ser alguém capaz de promover integração de serviços e integração de órgãos. Essa era a ideia do ERS original. Só para lembrar aqui, vejam, esses hospitais são todos centenários. O Guilherme Álvaro, o Emílio Ribas, são todos hospitais que iniciaram lá naquela época do combate de endemias e epidemias, com uma estrutura voltada especificamente para isso, que significa o quê? Que, se você mudar a proposta de trabalho, você vai ter que ter intervenção nisso. A gente tem aí os velhos prédios, o Conjunto Hospitalário do Mandaqui foi um grande dispensário de tuberculose. O Hospital Darcy Vargas, não, ele é um dos hospitais do antigo INAMPS, que foi recebido pela Secretaria na época do ERS. E grandes complexos manicomiais, que, na verdade, tem um tipo de proposta de saúde que hoje a gente nem utiliza mais. Vamos lá. Só para não lembrar, lembrar para não esquecer, melhor dizendo, ele disse aqui, a gente supera certas coisas, etc. Na verdade, a gente não supera muito. Nós tivemos aqui grandes sucessos pré-SUS, a erradicação da varíola, a malária, a poliomielite, tudo isso aconteceu antes do SUS. E nós temos aí a figura do cara combatendo o mosquito da malária. Isso é interessante, isso é da década de 40. O Estado teve realmente muito sucesso. E hoje nós voltamos ao assunto de combater mosquito do chikungunya, da zika e da dengue. Ou seja, os assuntos da secretaria não é porque você moderniza um lado que você pode esquecer o resto. Você continua tendo tarefas centenárias que você tem que manter. A saúde é muito difícil você se livrar de uma coisa e passar para outras. Na verdade, você vai agregando problemas e agregando soluções. O que torna a área, vai tornando a área cada vez mais complexa. Em 87, então, foi feito finalmente uma proposta de receber e estadualizar todos os serviços do INAMPS. E as unidades básicas de saúde, aquelas 600 que eu falei, foram passadas para os respectivos municípios administrarem. Então, a municipalização iniciou-se aqui um ano antes da criação do SUS. Quando o SUS chegou e trouxe a proposta de universalidade, era essa a situação. Então, nós tínhamos uma rede do INAMPS insuficiente para atender a população como um todo, uma rede estadual com serviços antigos, inadequados para o atendimento geral da população. E tínhamos uma obrigação, pela Constituição, de dar atendimento universal e integral. Evidentemente que isso ia gerar problemas, ia gerar dificuldades. De repente, você passa a ter que receber e atender a todos, e atender em todos os níveis. Nós não podíamos mais escolher a clientela e dizer, eu vou fazer só isso, aquilo lá você se vira. Isso foi rapidamente percebido pela população e se criou uma expectativa de demanda, de atendimento, lógico. É um direito e é uma proposta humanista inspirada em sistemas já existentes em outros locais. Trouxe uma grande diferença em relação ao antigo INAMPS, porque ninguém mais tinha que apresentar carteirinha nenhuma e a contribuição deixou de ser a fonte de manutenção do sistema, a fonte financeira do sistema, passou a ser as receitas gerais de impostos, tanto do governo federal, como estadual, como municipal. E tem esse aspecto, ela focou na ideia de descentralização, como eu disse, a gente já tinha se antecipado a isso e feito a municipalização da rede, uma boa parte da municipalização da rede básica, que foi completada até o ano 2000. O Ministério deixou de ter o INAMPS, ele foi extinto, e as instituições privadas que já prestavam serviço ao INAMPS, principalmente as instituições filantrópicas, tipo Santa Casa, passaram os seus contratos e os seus convênios para controle da nossa secretaria. Então, a Secretaria de Seu do Estado e alguns municípios foram assumindo progressivamente, primeiro foi o Estado, mas depois, mais tarde, os municípios foram assumindo a gestão destes contratos da rede filantrópica que participava do SUS. Mas, em nenhum momento, o SUS, apesar do nome Sistema Único de Saúde, deixou de ser acompanhado de um sistema de saúde suplementar. O que é o sistema de saúde suplementar? É os planos privados de saúde que sempre existiram, já existiam, eles se iniciaram no Brasil com aquela, vamos dizer assim, o proletariado de elite, a região de São Bernardo, com seus metalúrgicos, nos seus contratos de trabalho, já colocavam a questão de ter planos de saúde privada. Eles já sabiam das dificuldades do atendimento no INAMPS e já buscavam uma solução para o seu atendimento e exigiam nos acordos coletivos de trabalho que fossem contratados em empresas de medicina de grupo, enfim, que foram entrando. E hoje a gente tem aí uma rede suplementar que vende planos de saúde privados, principalmente para empresas, mas inclusive para famílias. Estes dois sistemas hoje coexistem, não necessariamente, a gente deve entender que eles se integram, eles não se integram, eles coexistem mesmo, separadamente. O Sistema Único de Saúde fica com o grande montante no Brasil, 75%. Em São Paulo, nós, pelo Estado ser mais rico e ter uma longa tradição industrial, etc., a gente tem uma cobertura da saúde suplementar maior que a cobertura nacional. Então, enquanto no Brasil, 75% se atende exclusivamente pelo SUS, no Estado de São Paulo, 55% se atende exclusivamente pelo SUS e 45% tem saúde suplementar. Mas a gente não deve se esquecer que mesmo a população que tem saúde suplementar se utiliza do SUS para os procedimentos de alto custo, para urgência, para obtenção de medicamentos. Então, o SUS, além de atender a população que não tem seguro, também atende a população que tem seguro. A gente vê isso claramente. Tem vários levantamentos no INSESP, por exemplo, mais de 25% dos clientes que vão ao INSESP têm planos privados de saúde e mesmo assim vão porque são unidades muito boas. O SUS tem unidades boas, não tem só unidades ruins. E, além disso, o SUS continua realizando toda aquela história da vigilância sanitária, da imunização, do combate ao vetor. Sempre que aparece uma epidemia nova, como foi a H1N1, isto sobrecarrega sobrecarrega o sistema público, lógico. E, de maneira geral, eu acho que, apesar de toda aquela celeuma que hoje a gente cansa de ver nos jornais, na televisão, o SUS atende mal, etc. A verdade é que o SUS aumentou muito tanto a questão da cobertura de atenção básica como a questão dos procedimentos de alto custo. Em particular, o Estado de São Paulo é um Estado, nesse ponto, privilegiado. Ele conseguiu constituir uma rede muito grande de serviços, muito complexa. Em parte, atende, inclusive, brasileiros de outros estados que aqui vêm para fazer transplantes. Nós temos 22% da população do Estado e fazemos 45% dos transplantes do Brasil. E por aí vai. A nossa rede inclui unidades de hemodiálise, unidades de quimio e rádio para câncer, o Hospital de Barretos, por exemplo, o Pio 12, a última estatística que eu vi, ele tinha 30% de pacientes externos ao Estado de São Paulo, de Goiás, Minas, etc. Então, os outros estados que têm redes menores acabam encaminhando brasileiros para cá e eles são atendidos porque o SUS não faz esse tipo de distinção. Quem são os serviços saudírios do SUS? Nós temos toda uma rede municipal hoje, que é a rede de atenção primária, mas que inclui também pronto-socorro, os UPAs, AMA, é o nome do pronto-atendimento aqui, da capital, CAPES, enfim, tem nomes variados, CAPES são aquelas unidades de saúde mental, tem diferentes tipos de CAPES, enfim, centros de especialidade odontológica, são unidades que hoje estão no âmbito municipal. Tudo que é de atenção primária está no âmbito municipal, mas como nós temos alguns municípios muito grandes, como é o caso da capital, Campinas, Ribeirão, etc., também há municípios que têm, inclusive, hospitais. E existe uma rede enorme hoje das unidades próprias estaduais, que são os hospitais diretamente do Estado ou contratados pelo Estado para fazer o complemento da integralidade do atendimento regional. E, finalmente, os hospitais filantrópicos, que, na verdade, são hospitais, na maior parte das vezes, conveniados ao sistema público para atendimento dessa população. Essa é a rede que o SUS possui. A secretaria hoje está com uma rede de 93 hospitais com 18 mil leitos quase, sendo mais de 2 mil leitos de UTI. Então, é uma rede de enorme complexidade. Eu não me lembro, eu acho que teve um assessor nosso que andou examinando no mundo, pouquíssimas redes do mundo, inclusive americanas, têm números tão grandes assim. A rede paulista de hospitais é um negócio impressionante. em termos de volume. E destes hospitais, muitos são de alta complexidade, como é o caso do próprio Hospital das Clínicas aqui do lado, de Ribeirão, enfim, a Unicamp, o Hospital de Botucatu, são todos hospitais universitários de alta complexidade. Realiza aí uma montanha de procedimentos, etc. E, além disso, o Estado também possui uma rede de ambulatórios de especialidades, essas AMES, a rede Lucica, é uma rede de unidades de reabilitação, uma das partes do atendimento da atenção à saúde. Enfim, é uma rede bastante complexa, distribuída no Estado todo e que deve dar cobertura principalmente para o atendimento de maior complexidade. Portanto, o atendimento de referência regional. Então, que desafio tem o SUS? o SUS, e, portanto, indiretamente, se esse desafio é do SUS, ele passa para o gestor estadual do SUS, que é a secretaria. O SUS tem que ampliar a cobertura universal e integral. Nós sabemos que, apesar dos investimentos que foram realizados no Estado, em relação à criação de novos hospitais, etc., existem filas, existem gargalos, existem uma série de problemas que têm que ser vencidos pela gestão de saúde. Se a gente quiser ter um sistema parecido com os sistemas universais que existem por aí, como o inglês, o canadense, ou como outros sistemas como o espanhol, até o português, que hoje é um sistema relativamente universalizado também. Nós tivemos uma experiência na criação dessa ampliação da rede, na criação de novos hospitais, de uma nova modalidade de gestão. Eu falo isso, mais tarde a Cida pode também estar complementando, mas assim, que difere um pouco do modelo tradicional da administração direta. Neste modelo, nós construímos uma unidade e repassamos para um terceiro, uma entidade privada sem fins lucrativos da Organização Social de Saúde, para que ela faça a gestão do serviço, a gerência do serviço, vamos dizer assim. A gestão continua sendo a secretaria, ela determina o contrato, a produção, a qualidade, ela tem indicadores de qualidade, etc. Ela vai pagar esse parceiro que foi, que está operando o hospital de acordo com os resultados que ele obtém. Então, é uma outra modalidade de gestão que tem dado bons resultados na secretaria. Hoje, já pelo menos metade da rede hospitalar está sobre a forma de contratos de gestão. Então, a gente está tendo, curiosamente, uma redução do número de funcionários da administração direta e um aumento gradativo da presença de funcionários contratados por parceiros. Eu acho que hoje já está meio a meio por aí. Então, esses são os prédios, por exemplo, todos eles, inclusive aquela AMI lá, são os prédios construídos a partir de 1998. vieram daquele programa metropolitano, a maior parte deles, é interessante isso, eram esqueletos, foram completados por uma questão da lei de responsabilidade fiscal e por causa do limite prudencial de gastos com funcionários. A proposta de Oeste foi a única viável naquele momento para você inaugurar uma rede de quase 18 hospitais que estavam sendo terminados. E as avaliações que a gente tem no atendimento desse tipo de serviço através dessa modalidade de gestão tem sido muito boa. Esses serviços especializados, eu só coloco aqui para lembrar como isso vai incrementando a complexidade da rede. Esses não são OSs, mas são serviços especializados, altamente especializados da rede de cardio ou da rede de oncologia e que trazem uma série de... Quanto mais você cria o serviço, saúde tem isso também. mais você vai criando também uma demanda para aquele tipo de serviço. As pessoas, sabendo que existe, vão utilizar e utilizando acaba tendo um aumento enorme do financiamento. Então, que desafios o SUS enfrenta além de aumentar a rede? Ele enfrenta esse desafio do encarecimento da saúde. O que é isso? No mundo todo, a gente tem tido um problema de aumento de despesas com a área da saúde. Isso não é só no Brasil e não é só em países subdesenvolvidos, é todos os países desenvolvidos ou não têm tido isso fundamentalmente por conta dessas três grandes questões. A transição demográfica, que é o aumento proporcional de idosos na população, a mudança de perfis de doenças, o aumento de problemas crônicos degenerativos, que a gente pode chamar de transição epidemiológica. Eu deixei de ter os antigos problemas de infecções agudas, que eram muito mais baratos, e passei a ter tratamentos muito mais caros e a incorporação tecnológica. Principalmente nos últimos 30 anos, a gente teve um avanço extraordinário em novos medicamentos, tipos de equipamentos, tipos de procedimentos, essa coisa distente, etc. Nada disso existia na década de 70 e 80. Então aqui, só para dar uma olhada nisso, em 91 a gente tinha 7,7% de idosos em São Paulo, maiores de 60 anos, hoje nós temos 13. Então, vejo vocês, a gente está aumentando a esperança de vida, tanto masculina como feminina, então isso tudo tem impacto na saúde. Claro que a gente deseja que a pessoa tenha saúde a vida inteira e só no último ano ela tenha doença, mas só que a verdade é que não acontece isso. O idoso utiliza mais os hospitais, etc. Então, veja, os idosos, embora sejam 13,2% da população, eles são 26,9%, 27% das internações. E se eu jogasse custo aqui, a gente veria que essas internações, justamente pela questão das comorbidades, o idoso costuma ter dois, três tipos de problemas, acabam sendo mais caras, são internações mais caras. Isso aqui, só de brincadeira, eu vi uma pessoa falando mal da Madre Tereza de Calcutá, que o atendimento lá é ruim. O atendimento no Brasil na década de 30 era isso, era um pavilhão com pouquíssima tecnologia incorporada. Se vocês forem nos hospitais da Madre Tereza, a gente olha e fala que é mais ou menos isso. Agora, ninguém mais quer isso, as pessoas querem uma sala humanizada, com a caminha perfeita, etc., a televisão, o lugar para ficar, o acompanhante. Então, veja, os nossos hospitais hoje têm propostas como alojamento conjunto para a grávida, toda criança tem que ser acompanhada pela mãe, nós temos a questão dos idosos, também tem direito ao acompanhante permanecer no hospital, pessoas com deficiência. Como é que você faz isso num hospital velho, mal estruturado, que foi construído com uma outra lógica, que tem uma lógica de quatro camas num quarto? Isso vale tanto para a rede pública como para a rede privada, filantrópica. Quer dizer, você tem propostas de atendimento humanizadas, mas você tem espaços que precisam ser reformados e, com isso, você vai ter que fazer investimentos, você não vai chegar a isso em todo lugar, isso aqui, se não me engano, é uma sala do Icesp, é um quarto do Icesp. Você não vai chegar nisso em todo lugar se você não fizer investimentos pesados numa rede antiga. Nós herdamos uma rede muito antiga. Isso aqui é mais ou menos como era uma sala cirúrgica quando eu estudava. Basicamente, o cirurgião, a luz, o aluno ali em pé tentando enxergar alguma coisa, era isso. Quando você chega hoje em dia, você tem aí um tremendo de um equipamento, você tem microscópio, você tem cirurgia, robótica, etc. Eu nem sei o que é isso. Eu não tive isso no meu internato. No meu internato, em 1980, não existia nada disso. Era tudo em cima só das pessoas. Então, a gente vê que isso acaba virando um padrão. Os médicos aqui formados, no prédio ao lado, eles não querem mais trabalhar no modelo da década de 1980. Eles querem trabalhar com tudo que é de mais moderno. E, realmente, a tecnologia trouxe avanços enormes, mas trouxe consequências, trouxe custos e trouxe impacto para todos nós. Veja só, essa sequência aqui de anos, nós vamos de 70 até 2010, mas eu já vi 2015 também, continua, em vários países com sistemas de diferentes tipos. Nós temos sistemas universais, exatamente como o nosso, que é o caso do Reino Unido, ali, por exemplo, e do Canadá. e nós temos sistemas como os Estados Unidos, que tem um sistema muito semelhante ao nosso sistema lá de trás. A pessoa tem que pagar o plano privado e tem algum plano público, o Medicaid e Medicare, que é para os mais pobres, para os mais velhos e tal. Todos, sem exceção, tiveram aumento, esse aí é o percentual de gastos de saúde público e privado somado, em relação ao PIB. Todos tiveram aumento. certo? Então, esse é o cenário que nós não poderemos fugir. A saúde, com estas questões, do envelhecimento, das doenças crônicas, da tecnologia, vai gastar mais. Não há como você evitar isso. Tem muita gente que coloca a questão de que você teria que melhorar a gestão. É verdade. A gestão, nós não podemos deixar de falar em gestão, de falar em produtividade, de falar em otimização, em racionalização. Mas, a gestão, nós não podemos acreditar que todos esses países fazem má gestão. Eles estão subindo por má gestão. É pouco provável. Na verdade, o que a gente tem realmente é uma necessidade. Hoje, só para fazer uma pequena comparação, a gente gasta no SUS, o gasto per capita do SUS em 2015. Então, dividindo aí os orçamentos de todos os gestores, federal, estadual e municipal, pelo total da população, a gente obtém 1.158. reais por per capita. Enquanto que eu fiz a mesma coisa, eu fiz um cálculo aqui na saúde suplementar, jogando as receitas da saúde suplementar pelos seus beneficiários. Então, a saúde suplementar já gasta o dobro, um pouco mais que o dobro, 2.800. Se nós imaginássemos, vocês têm ouvido aí falar de algumas propostas do tipo, vamos fazer um plano popular de saúde. É inviável, gente. Nós não temos renda per capita para isso. Os americanos têm isso porque a renda per capita deles é muito mais alta que a nossa. Os alemães têm sistema do tipo do antigo previdenciário, porque tem renda per capita muito alta. Agora, nós não temos. Se a gente tentar fazer pela saúde suplementar a cobertura da população, simplesmente é inviável. O sistema não aguenta. Nem o SUS está aguentando com isso também. Isso tem sido um valor considerado baixo. é preciso lembrar que do gasto total de saúde do Brasil, que é 84% do PIB, só 45% é público e 55% é o gasto da saúde suplementar, que atende, como nós vimos, só 25% da população. Então, nós temos que o SUS com 45% dos recursos está tendo que atender 75%. Não é à toa que a gente tem problemas. Aqui só, eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, a vinculação de recursos para a saúde foi boa para nós. Desde que ela começou no ano 2000 com a emenda complementar 29, a vinculação exige que tanto o governo federal como estadual e municipal garantam um mínimo. Fundamentalmente é isso, vinculação de recursos é isso, garantam um mínimo da receita com o gasto da saúde, tal como existia na área da educação já anteriormente. Para nós, isso foi muito bom e há um receio muito grande nosso agora com essa proposta de desvinculação. Para a saúde, isso pode ser um desastre se implicar em redução de recursos. Porque grandes hospitais, centros de alta complexidade e até mesmo a equipe de unidades básicas, elas têm que ser mantidas ao longo do tempo. Você não pode ter interrupção de investimento e linhas de financiamento inseguros. Porque se acontecer isso, a tendência é a falência do sistema. Você tem que manter as suas equipes, os seus aparelhos, você tem que renovar o seu plantel tecnológico. Você não pode deixar de investir. Você não pode fazer assim, vou fechar agora durante seis meses e depois eu reabro a hora que eu tiver dinheiro. Isso não existe. Não se trabalha desse jeito. Então, para nós, a questão da vinculação é uma questão muito importante. Aqui é só para mostrar que a partir da emenda 29, o que nós tivemos foi um crescimento do gasto estadual e municipal e uma redução proporcional do gasto federal. Ou seja, a parte que o governo federal pagava do total do SUS em 2000 era 58%. Hoje, ele está pagando 43% em Brasil. Então, a proporção federal foi caindo. Em São Paulo, essa proporção é ainda menor. Em São Paulo, é 30% do governo federal, 32% do estadual e perto de uns 35% dos municípios. é claro que houve mudanças tributárias, os municípios passaram a receber mais recursos a partir da Constituição de 88, mas, mesmo assim, hoje, tanto os municípios como os estados estão muito apertados com a questão financeira. Então, esse é um problema. E essa estrutura do SUS é uma estrutura bastante complexa. Nós temos gestores, três gestores, nacional, estadual, municipal, temos comissão, essas comissões intergestores reúnem municípios e estado, reúnem municípios, estado e unicípios, união para discutir as normas, tem conselhos participativos da população para todos os níveis. Como é que se ordena um sistema com esses múltiplos gestores, com esferas politicamente independentes e autônomas, para que isto fique um sistema, tenha uma correlação sistêmica? É difícil, a gente tem enfrentado todo tipo de problema, até mesmo a questões político-partidárias que interferem negativamente na gestão. Então, reconhecemos que o sistema tem problemas de gestão, sim. O estado de São Paulo tem essa divisão dos 645 municípios, 275 têm menos de 10 mil, isso cria um outro problema. Municípios muito pequenos com economia fraca dificilmente conseguem manter uma equipe de saúde ao longo do tempo. então a gente acaba tendo uma série de problemas dos gestores municipais, principalmente na área de recursos humanos. Vocês vão dizer, isso não tem nada a ver conosco, da Secretaria Estadual de Saúde, se o município não consegue contratar lá o médico de atenção básica, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou estado, eu tenho meu hospital para cuidar. Não, não é verdade. Se o município não conseguir ter o seu médico de atenção básica trabalhando adequadamente lá, eu vou lotar o pronto-socorro do meu hospital, eu vou fazer a demanda desviar para cá e não vou conseguir atender as características que os doentes hoje precisam. Então nós estamos mudando para doenças crônicas. Doenças crônicas são doenças que têm que ser acompanhadas ambulatorialmente ao longo do tempo. Tem um colega nosso que fez um estudo aqui no Dante Pazanese e mostrou que dos pacientes que têm infarto e que saem do infarto lá com um grupo de medicamentos, estatinas, anti-hipertensivo, aspirina, etc. Mais da metade no primeiro ano já deixou de tomar os remédios adequadamente. Então o controle ao longo do tempo é ruim. O que isso ocasiona? A pessoa vai ter um novo episódio de infarto. O episódio de infarto volta para o meu hospital e eu vou colocar um estente, eu vou fazer uma cirurgia cardíaca muito mais cara. Portanto, eu não posso pensar independentemente do sistema. O Estado, o gestor estadual tem que pensar na gestão municipal e tem que pensar o que está acontecendo nos municípios. Ele tem que acompanhar e conseguir de alguma maneira auxiliar ou intervir nisso. Isso também gera, é claro, ultimamente as crises, está uma disputa enorme dos tetos financeiros entre os serviços, entre municípios, municípios fecham portas para outros, enfim. Há um conjunto enorme aí de questões de gestão entre os gestores que a descentralização por si só não resolve. Eu preciso ter mecanismos de planejamento, de avaliação, de controle que consigam dar um caráter sistêmico à saúde. E hoje a gente tem enfrentado essa dificuldade. O Estado mesmo tem tido, tem órgãos regionais fracos, eu acho, nessa questão. Nós temos que assumir que a gente tem problemas. Isso é o que eu já falei, nós temos cerca de 4 mil unidades básicas, muitas vezes com uma série de problemas. Nós temos uma atenção especializada grande no Estado. Os nossos AMIs já foram integrados com a atenção municipal, mas existem problemas de variados tipos. Por exemplo, existe absenteísmo muito grande nos nossos AMIs, os ambulatórios médicos de especialidade regionais. Por quê? Ninguém sabia. Tem lugares que tinham 20% de absenteísmo. Como é que é possível isso? Então, assim, inadequação de planejamento, será que eu fiz uma especialidade que não é a que os municípios precisavam? Em outros casos, não é isso. Um levantamento que foi feito mostrou que até a questão do transporte sanitário entre municípios e dos municípios para essa unidade regional era complicado. Então, o paciente realmente perdia consulta, etc., o que, é claro, diminuiuia a eficiência do sistema. Essa nossa rede hospitalar, só para mostrar que a rede hospitalar, inclusive a rede privada filantrópica, ela tem um grande número de hospitais pequenininhos com menos de 50 leitos. Para quem conhece a questão da administração hospitalar, costuma dizer que um hospital para ter uma eficiência ótima, ele tem que ter perto de 200 a 300 leitos. É o que dá a uma unidade hospitalar para melhor eficiência custo-produção. No entanto, a gente tem muitos hospitais, santas casas, pequenos hospitais municipais construídos no passado. O prefeito, muitas vezes, pensa que ele vai resolver um problema construindo um hospitalzinho. Ao invés de resolver, ele cria, porque ele não consegue colocar profissionais lá, ele não consegue ter uma equipe bem montada e, no final, ele vai pedir dinheiro para quem? Para a Secretaria Estadual, já que o Ministério não consegue cobrir. E esta é a nossa divisão regional. a gente tem 17 departamentos regionais, não bate com as regiões de governo, é um outro problema. Temos um espaço de discussão, são 63 regiões de saúde já definidas em 2007 e temos uma tentativa de criar uma rede regional de atenção à saúde, que a gente chama de RAS, também 17, que seria a rede que comporta tanto os serviços municipais como estaduais de maneira que ele dê conta de pelo menos a maior parte da alta complexidade. nós sabemos que nem tudo pode ter nessas regiões. Algumas coisas são só de nível estadual, até mesmo uma coisa para a região inteira, região sul, tal, como, por exemplo, um transplante de medula. Mas muitas coisas você deve tentar atender o mais perto possível da pessoa. A atenção primária é óbvio, no próprio município. então essa proposta de constituição de redes esbarra numa série de problemas. A gente não tem protocolos adequados, linhas de cuidado, o que é isso? Eu não sei exatamente o que cada nível da atenção, atenção primária, ambulatorial especializada, o pronto-seguro, etc., o que cada parte tem que fazer e como eu faço que cada parte desempenhe o seu papel. Então, fundamentalmente, eu estou falando aqui de capacitação, de ter treinamentos, de ter protocolos técnicos que permitam a cada um saber o que eu mando, o que eu recebo de volta. Se eu não tiver isso, como é que eu organizo uma rede? Uma rede de saúde pressupõe que todos os pontos estão, de alguma maneira, interligados, executando funções de acordo com a sua competência, com a sua vocação, vamos dizer assim. Se eu tiver pontos da rede que não conseguem atingir a sua vocação, a população, de uma maneira natural, vai procurar outros pontos e sobrelota, é o que a gente costuma ver aí com hospitais lotados, etc., eu já falei dos pequenos hospitais, enfim. Temos também uma, é gozado, o SUS é descentralizado, mas ele tem uma série de regulamentações federais e as regulamentações federais muitas vezes elas querem definir inclusive a forma da unidade específica, o governo federal desesperado em tentar fazer o sistema se tornar o máximo eficiente possível, acaba criando normas exageradamente burocráticas que impõem um pesado trabalho burocrático para todos nós, para a Secretaria do Estado e a Municipal. Para cumprir e conseguir habilitar e receber a verba federal, você tem que desenvolver toda uma burocracia que eu acho que numa época digital é ridículo. Eu vejo processos de habilitação saindo dos nossos DRS, vem do município, vai para o DRS, papelzinho, vai aquele monte de pastinha, essas pastinhas vão para aqui a nossa sede, a sede analisa, dá um parecer, aí encaminha os documentos para o Ministério aprovar, por exemplo, a habilitação de uma UTI, isso é simplesmente ridículo. Isso não tem o menor sentido, mas o Brasil ainda persiste porque nós não temos uma informatização suficiente de todo esse processo. Então, um grande desafio é esse, como é que faz essa regionalização e essa criação dessas redes terem sucesso? Nós vamos ter que tentar melhorar, integrar o planejamento entre todos esses gestores. E isso vai cair diretamente na nossa questão aqui, que depois a Sida vai assumir, que é a área de recursos humanos. Se eu quero realmente criar redes, criar protocolos, criar isso, criar aquilo, eu preciso de gente. A saúde tem um sério problema, diferente de outras áreas, ela tem um enorme número de profissões, de áreas de atuação e isso certamente já deve estar ultrapassado, é um que eu botei anterior, mas assim, é só para mostrar o seguinte, que você tem que mobilizar um monte de tipos de pessoas com diferentes tipos de especialidade para chegar a alguma coisa nessa área. Essa área, nós temos um outro problema sério, há uma falta de integração entre o sistema de saúde e o sistema formador, ou seja, o perfil do recurso humano formado nem sempre é adequado para o perfil que a rede de saúde necessita. Isto foi resolvido em outros países através de uma série de coisas, no Canadá eles têm lá um conselho que reúne os órgãos médicos, por exemplo, de especialidades e o Ministério da Saúde, na verdade o governo provincial, porque eles trabalham por províncias, mas de maneira discutir assim, olha, eu preciso dessa vez eu preciso de psiquiatra, eu preciso de médico desse tipo ou daquele tipo e eu vou regular as minhas vagas de residência médica ou de especialização. Aqui nós não temos, as formações vão se dando ao bel prazer e nós vemos essa questão, não temos, por exemplo, o generalista, o tal médico de saúde da família, o médico generalista que todo mundo fala que devíamos ter, a verdade é que a formação dele é baixíssima, esse é um estudo que o pessoal fez lá no nosso CRH da procura por vagas de especialidade médica nas nossas residências, o Estado paga aí 50% das residências do Brasil, não é? por aí, né? E o que a gente observa? A procura muito maior por pequenas especialidades, especialidades muito especializadas mesmo e procura muito menor, ali é candidato vaga, né? A proporção candidato vaga para as áreas gerais, então, por exemplo, uma área como pediatria que hoje tem dado briga em muitos hospitais com falta de pediatras, briga de clientes, se estapeando com médicos porque está um plantonista só e na verdade a gente tem uma procura baixa, as pessoas não querem mais fazer isso. Olha aí a saúde da comunidade, então. O que acontece? O médico profissional vê mais possibilidades de crescimento profissional na pequena especialidade, ele se lida no exemplo do professor, tá? desafio na área de recursos humanos, então a gente tem aí outros problemas, a questão de não usar muito formas que poderiam fazer com que o médico aceitasse trabalhar, o médico e outros profissionais, aceitasse trabalhar, por exemplo, em locais afastados, a gente tem esse problema, nenhum profissional de saúde, principalmente os médicos, gostam de ficar numa cidadezinha muito pequena, isolada, se sentem mal, então você precisa ter treinamento, capacitação, modalidades rápidas para discussão de casos como telemedicina, segunda opinião, esse tipo de coisa está se iniciando, mas ainda ela é, vamos dizer assim, incipiente, nós precisamos desenvolver mais isso. E faltam autonomias, eu acho que os gestores das unidades têm muita pouca autonomia para mexer na área de recursos humanos, principalmente na nossa administração direta, a gente percebe isso que a OS, por exemplo, tem muito mais rapidez para ocupar a sua, para atingir as suas necessidades, contratar, etc., do que nós, né? E é muito importante a gente lembrar o seguinte, se eu perco um médico que faz laudos de tomografia e o novo médico demora seis meses para ser contratado por causa de um concurso público, que eu estou seis meses com o meu aparelho, o tomógrafo que custou caro, parado. Isto é realmente ineficiência, né? Então, só para fechar, no Estado, então, tem esse duplo caráter, ele é um prestador e, ao mesmo tempo, é o gestor da política estadual. Ele tem que tentar melhorar os seus serviços próprios, garantindo a produtividade, a qualidade e tal, e tem também que articular, articular atores políticos, técnicos, planejar o desenvolvimento do sistema, induzir políticas, acompanhar e avaliar as ações que estão sendo realizadas, controlar os contratos. Se nós estamos dizendo que vamos contratar parceiros, temos que ter gente capacitada para controlar. Como eu faço tudo isso sem poder contratar ninguém na área de gestão? Com todas as contratações fechadas. É uma coisa que a gente tem que pensar. Daí a gente diz, puxa, somos ineficientes para controlar. Poxa, mas falta gente. Eu preciso de gente na área de informática, por exemplo, não existe uma carreira de informática na saúde. Eu vou contratar Prodesp. Nenhuma crítica Prodesp, mas não é a mesma coisa. Eu preciso ter gente na minha área. na prestação de alguns desafios que o SUS, que a CES tem no desempenho das suas funções, então é essa inadequação da insuficidade de estrutura administrativa para as atuais funções de gestão, seja no nível central, seja no nível regional. A composição na qualidade de recursos humanos. Não é uma questão de número, gente. Muitas vezes a gente vê que tem muitos profissionais em uma administração regional ou em um órgão qualquer burocrático. Não se trata disso. Eu preciso ter as pessoas com capacidade para fazer essas coisas que eu quero, para a tecnologia de informação, para avaliação, controle, planejamento, para a análise da integração dos demais esferas de governo. Eu preciso ter gente capaz de fazer isso nas regionais, de entender a lógica do sistema de saúde em uma regional e conseguir articular politicamente com os prefeitos e com todo mundo. Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Como é que eu preciso modernizar os processos de trabalho? O que os bancos fizeram quando quiseram, de fato, economizar recursos humanos? Eles informatizaram a rede inteira de produção bancária. Hoje você faz qualquer coisa naquela maldita maquininha. Agora, o banco conseguiu daí se modernizar. Nós continuamos com o processinho. Isso é simplesmente ridículo. Então a gente tem que pensar tudo isso se quiser, de fato, adequar aquilo que a gente faz com aquilo que se espera que a gente faça. Ou seja, a população está esperando que a gente atenda muito bem. Isso aqui é só uma observação. A gente tem visto muito essa preocupação com controlar processos burocráticos. isso é tradicional na administração pública. Você tem uma carga burocrática enorme para controlar o processo. Está certinho, a nota fiscal está correta, está com o carimbinho, tem o parecer da chefia. Agora, eu não controlo resultados. Às vezes, eu faço tudo isso e não consigo ter o remédio na ponta. Então, eu não atingi, não atingi o meu objetivo. Essa é uma questão de cultura do Estado mesmo brasileiro. A gente precisa mudar isso. como diz esse autor, é interessante. Eu acho que é isso mesmo. A gente controla só processos. Eu vi uma vez o doutor Gonçalo falando isso também para um promotor público, criticando que é muito fácil você controlar o processo e dizer que está errado o processo. Agora, se você conseguir um resultado realmente no sentido de um atendimento, de qualidade, etc., é outra história um pouco diferente. Então, uma conclusão. Conclusões. Eu acho que a gente pode entender que é impossível a gente deixar de ter um aumento de gastos em saúde. Isso não vai acontecer por mais que a gente otimize os nossos recursos. A gente precisa modernizar o setor saúde, seja na estrutura administrativa, de planejamento, seja na própria questão de discutir a rede que a gente tem, como é que a gente faz essa rede de atender melhor aos problemas atuais, às doenças crônicas, aos problemas que estão surgindo o tempo todo. Nós temos que pensar na eficiência e na produtividade. Eu acho que tem muitos militantes da área da saúde que costumam colocar a questão da eficiência e da produtividade como se isso fosse uma coisa capitalista, etc. Não. No setor público, nós temos obrigação de pensar em eficiência e produtividade, porque, afinal, o dinheiro é público e nós estamos gastando para atender a população. agora, é um engodo achar que você vai, através de uma melhor eficiência e produtividade, você vai conseguir resolver e atender integralmente tudo com o dinheiro que nós temos. Isso é um engodo, porque nós gastamos muito menos que outros países que atendem a população como um todo. Acho que a gente tem que saber rever certas questões que hoje são objeto de corporativismo. Vou citar um exemplo da minha área. Na medicina, por exemplo, quando você fala do parto pela enfermeira obstetriz, isso sempre causa um certo arrepio. Em quase todos os países isso existe, universais, e a gente sabe que a enfermeira obstetriz, por exemplo, ela reduz a quantidade de cesáreas. Isso é um treco. Agora, nós temos resistências a isso. Temos resistência também, por exemplo, a certos modelos de gestão como o caso das OES. Hoje, eu acho que menos, mas já existiu muito. Então, a gente não deve pensar muito corporativamente. Às vezes, você tem que tentar romper essas maneiras tradicionais de pensar. E eu acredito que, apesar das dificuldades, o trajeto do SUS vai ter que ser replanejado, mas não existe nenhuma opção viável hoje e sustentável para a gente substituir esse processo. Então, a secretaria vai ter que adaptar-se, o governo do Estado vai ter que se adaptar, assim como o governo federal. E a gente procurando modalidades mais eficientes e tal, temos que, de qualquer maneira, continuar no trajeto do SUS. Acho que é inviável pensar em alguma coisa como um plano de saúde popular. Eu não vejo isso como saída para o sistema. A saída para o sistema é a discussão do sistema mesmo e como é que a gente faz para melhorá-lo. então, é isso. Obrigado. Aplausos